O perreque é tchau, a inveja é tchau e já fui Ninguém melhor que o Rony te detona pra contar a história de um cachoeira O dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas pontas Mano, eu sei que é chato às vezes passar aqui antes do vídeo Toda vez ficar pedindo like, demorou? Mas é porque vocês estão ligados como é que o YouTube é, né mano? Se você não deixa o like, ele não te notifica E entende que você não tá gostando daquele conteúdo Então mano, já desce aí, deixa o seu like E como a gente não tá batendo a meta do canal Que tava sendo de mil likes Bora bater pelo menos uns 700 nesse vídeo? Então mano, conta com você aí, fechou? Tamo junto E bora pro vídeo que ficou pancado É nóis Salve, salve rapaziada Começando mais um vídeo aqui no canal mano E no vídeo de hoje se liga Tamo aí de meiotão Certo? E mano Essa moto tem um segredinho que vocês nem tão ligado Demorou? Então vamos tá mostrando aí pra vocês mano No rolê E é isso mano Deixa seu like aí, seu comentário E tamo junto Bora Se liga rapaziada Como é que já tá meiotão mano Vamos tá saindo aqui então pro giro E ó Como vocês podem ver Tá com o barulho original As lombardinhas Nossa Essa moto é muito forte mano O bagulho sai Sai num torque danado E rapaziada Então ó Tá com o barulho original Não pula o vídeo não mano Nem sai Que vocês vão escutar daqui a pouco O barulho estralando Nós vamos trocar A parada pelo celular Demorou? Ó Tinha tem um segredinho monstro Vamos tá dando um rolê ali embaixo E a gente já vai pra quebrada lá E troca o bagulho Outra coisa rapaziada Se vocês quiserem mano Daqui a pouco vocês vão ver o resultado aí Mas Se vocês quiserem que eu faça um tutorial aí mano Ensinando como é que coloca essa parada Não fui eu que criei Nem inventei Nem nada Só que Eu descobri a pouco tempo mano E creio que Quem joga no PC Vai curtir Demorou? O bagulho é doido Ó o grau Você é louco hein mano Essa moto aqui é de hidrão Eu vou falar pra você Vamos dar uma esticada? Só cortando tudo mano Tá ligado de meio Ó o bagulho doido Farolzinho verde Que milagre Se a gente fala farol Sinal Fala os dois Mas é lá Aqui na minha cidade No caso que eu mudei de porquê Mas Na minha cidade fala sinal É porque eu acostumei a falar farol Tá ligado Vamos tá indo na quebrada ali então Mano Que agora O bagulho vai Pipocar tudo Opa Tem um passeio mano Quase que eu já ia tomando rola ali Que eu esqueci Se liga rapaziada A motinha tá chave demais hein mano Ah bora Vou ficar parado aqui Abriu já pra mim Tem umas bombadinhas boas Pra dar um grau hein mano Tava dando um rolê aqui Pra esse lado aqui Outro dia Com os caras aí ó Com menor Com DS Samuca Vê aí o último Último vídeo não né Vê lá depois O especial dia das mães Só ir mais ou menos Na data aí Do dia das mães Que eu postei o vídeo O rolê foi chave mano Vamos tentar mandar um quebrão Subir nessa rua Deixa eu contornar aqui Vai ô viado Vai ô tava muito acelerado Aí a moto não sobe não Vai ser aqui mesmo ó Olha A moto saiu de banda viado Não pode estar muito rápido mano Senão o bagulho não sobe viado Aí rapa Tava aliviando a pinça aqui mano Você tá ligado né Mas vamos aí então mano Continuar o rolê Isso é louco mano É muito torque Pra uma moto só O bagulho parece um trator Vamos tá Deixa eu descer essa vielinha aqui mano Vamos encostar ali embaixo Ali pra trocar a parada então Vocês vão ver como é que vai ficar A pampa O bagulho Estralando Que tá bom mano Então se liga rapaziada No celular mesmo mano Você já troca Tipo assim Você já troca O esqueminha aqui Entendeu Eu vou tá ensinando pra vocês aí Se vocês quiserem mano Só deixar aí nos comentários Demorou Mano Já pensou Colocar a moto só o crampo Pelo celular viado Vai ficar pica A do Renato Garcia Lá no botãozinho lá ó Demorou Então é isso mano Vou só trocar aqui E já volto aí Aí rapaziada Já troquei mano E ó Não muda nada na moto A moto continua a mesma coisa Porém vocês vão ver a diferença que faz Demorou Então vamos aí mano Lembrando que vocês quiserem que eu ensine É só eu deixar nos comentários aí Que depois eu faço um vídeo Se liga o barulho Como é que já tá Ó Você viu Tiozão ficou até com medo mano Vou colocar uma replay Câmera me reta O bagulho já estralou no ouvido Do tiozinho ali Toma rapaziada Tragou mano Olha a diferença que faz O barulho da moto Se der umas travadinhas mano As vagadinhas aí Não repara não Demorou Eu coloquei um mod de Mais veículo Mais trânsito Mas tá aí Ele dá umas bugadinhas Mesmo de vez em quando Ó Ei tiozão Vamos por racha Como é que é Toma portão Fica brabo não Kevin Vamos aí então Assim que abrir Bora Ó Toma portão na orelha Tá em choque Tio Ó Ó Lá rapaziada Doidão ficou em choque Mano Vamos atrás dele Vê que vai arrumar Nossa mano Deu de frente Viado Bração Vai derrubar Vai derrubar Ó Ixi Tá loucão Bração Caralho Caralho Você viu né rapaziada Como é que o barulho É monstro Mano Se liga Os caras entram em choque Ah mano Já tá começando a bugar de novo Vou ter que finalizar por aqui Rapaziada Então é isso mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Demorou É nóis Só deixar aí nos comentários Que eu vou estar ensinando a fazer A fazer isso aí Fechou mano Se liga o barulho Ó Vamos parar aqui Vamos tirar de giro de novo Ó Ó o malucão Entrando em choque Ó É uma borrachão É uma borrachão de melhor Isso aí é louco hein rapaziada Já merece seu like aí mano Então é isso Fiquem na paz aí Um forte abraço E é nóis É uma borrachão de melhor É uma borrachão de melhor